O trabalho remoto foi um desafio, é ainda um desafio, né? Porque é todo dia, você tem que ir. Tem um amigo meu que trabalha, ele trabalha em casa também, aqui de São Mateus. E ele pega o uniforme, veste. É mesmo? É. Mesmo sendo home office? Isso, aí ele vai lá tomar banho, toma café, toma banho, veste a camisa e tranca a porta. Porque é como se... Que legal. Aí o pessoal de RH fala que isso funciona, é um gatilho. Sim, é um gatilho mental. Porque aí o seu cérebro fala assim, não, agora... Acionou. Vou trabalhar. Trabalhar. Aí senta na mesinha lá e começa a trabalhar. É. O uniforme. Nem todo mundo pode fazer, senão daqui a pouco vai, rapaz. Esse homem tá ficando doido, né? Imagina lá o que o... O que o Eduardo? Imagina um cara que trabalha de, não sei, que tem que vestir uma roupa diferente no trabalho e aí tem que vestir dentro de casa, a pessoa fala aí, rapaz. Mas tem empresas que até pedem. Exigem? É, porque você vai entrar numa reunião. Ah, sim. Aí você tem que aparecer. E tem aquela coisa, né, do jornalista que tá ali, daqui pra cima, tá com a cabeça social e embaixo com a Cirola. Cirola não. O Eduardo não, desculpa. A samba canção, né? Oi, Eduardo. Pois é. Mas todas essas readaptações são inerentes a essa condição, a esse novo condicionamento do mercado que é do pós-pandemia, né? E... E...